E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, hoje, como vocês podem ver, eu estou aqui vestindo essa camisa. Nós estamos no ritmo de Copa, de seleção brasileira, mas a camisa que eu visto é essa aqui, Semear para Transformar. Se você quer conhecer esse projeto, entre em contato com a gente e conheça esse projeto tão maravilhoso. E essa camisa aqui, se você vestir, você não vai ver decepção, porque essa aqui é uma camisa da vitória, beleza? Mas galera, vamos ao que interessa. O vídeo de hoje é um vídeo que eu gravei falando sobre o fundo preparador, porque nós vamos começar uma etapa de vários vídeos ensinando e falando e mostrando para vocês sobre o fundo preparador, que é muito importante. E também falando e explicando sobre alguns comentários negativos que eu descobri que tem um vídeo que eu tenho do fundo preparador, que é um vídeo antigo, que tem quase 100 mil visualizações, beleza? Espero que vocês gostem. Acompanhe o vídeo até o final e não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, porque o que eu estou falando nesse vídeo, a gravação que eu vou botar para vocês é muito importante, didática e vai ajudar muito vocês, beleza? Até o próximo. Pessoal, eu quero fazer esse vídeo aqui, especialmente com o pessoal aí que fica nos comentários, querendo humilhar a gente. Quero dizer uma coisa para vocês, para com isso, se você não gosta do vídeo, desliga o vídeo ou sai do vídeo e não assiste mais, porque quando eu assisto um vídeo que está cheio de gente aí, cheio de gente aí na internet, no YouTube, principalmente youtubers da Constituição Civil, que estão colocando títulos no vídeo, títulos em vídeo que não tem nada a ver, simplesmente para dar visualização. Para com isso, gente. Vamos ser honestos, vamos parar com isso. Tem um pessoal aí que fica um querendo denigrir a imagem do outro. Eu acho que isso é falta de caráter, pessoa que faz isso. Vocês que assistem, que acompanham o canal, galera, observa, o cara que fala mal de empresa, o cara que fala mal de outro companheiro YouTube, seja ele estando certo ou estando errado, nós não estamos aqui para poder julgar e nem criticar ninguém. Se uma empresa tem um produto ruim, não é não use o produto e nem indique esse produto, mas também a gente não tem necessidade de ficar querendo meter o pau e denigrir a imagem de empresa e nem de ninguém, não. Para com isso, para com essa pouca vergonha. Isso está uma falta de respeito muito grande. Eu sei que tem um monte de YouTube aí que vai assistir, que vai estar do meu lado, mas como eu sei também que vocês aí, um monte, vocês que não têm coragem, criam canais falsos, companheiros YouTube aí criam um canal fake e fica botando comentários desrespeitosos. Vocês que acham que são os donos da verdade, que sabem tudo, eu estou com uma lata de um fabricante muito famoso de tinta. E aqui na lata, para vocês que não sabem ler, para vocês que não sabem ler, porque eu acho que vocês não sabem ler não. Ou vocês gostam de querer ficar humilhando as pessoas. Para de querer ficar humilhando as pessoas e vai estudar e vai aprender para depois querer falar. Eu cansei, eu cansei disso. Então vamos lá, olha o que está escrito aqui, ó. Produto pronto para uso. Não precisa diluir, mas antes e durante a aplicação do produto, misture bem com uma espátula de plástico ou metal. Uma espátula de plástico, metal ou madeira. preparação. Este é um ponto, este é um ponto, vamos lá. Fundamental, para você conseguir um excelente resultado, toda superfície deve ser preparada para receber o fundo preparador base água. Isso, quer dizer que ele precisa estar firme e uniforme, que ela precisa estar firme e uniforme. Vamos lá, perdão aí, porque tá... Eu tô lendo aqui na tela do celular, tá tremendo aqui, vamos lá. Limpa, seca e sem qualquer tipo de gordura ou mofo. Vale lembrar que além de... Além da preparação, outros fatores como homogeneização, diluição, aplicação, temperatura, tempo de secagem, etc. influenciam na obtenção de um excelente resultado. Por isso, leia as dicas e orientações desta embalagem antes de aplicar o produto. Pessoal, todo produto que eu vou aplicar na parede, todo produto que seja ele de tinta ou de massa, ou seja, qual for, eu sempre leio que o fabricante está mandando. Porque eu tenho que fazer o que o fabricante manda, porque eu preciso da garantia. E se eu não fizer o que o fabricante manda, eu não posso cobrar a garantia. Eu fui uma vez, num lugar, de uma marca de tinta muito conhecida aí, também, eu estava numa palestra. E lá, o cara que tava dando a palestra, nem ele sabe o que o produto dele mesmo diz. Ele falando na palestra que o fundo preparador pode ser aplicado em superfície de gesso. E aqui na lata, tá dizendo bem claro, não indicamos a aplicação direta deste produto em superfície de gesso corrido. Neste caso, vamos lá. Neste caso, recomendamos utilizar a tinta da marca, né? A tinta da marca que eu não vou falar direta no gesso. Veja acima as dicas de aplicação para que a preparação da superfície não seja um empecilho para um bom acabamento final. Para qualquer outro tipo de utilização ou informação ligue para o serviço de atendimento ao cliente e consumidor. Então, pessoal, presta atenção. Fundo preparador não é indicado para aplicar em gesso. Por isso que tem uma galera que fala aí, ah, apliquei o fundo preparador em cima do gesso e na hora que eu pintei amarelou tudo, ficou tudo amarelo. Quando eu passei o fundo preparador, amarelou o gesso e aí quando eu pintei, amarelou a tinta. Por quê? Porque não pode aplicar. E tem uma galera aí que diz que pode. Então, pessoal, vamos procurar a pesquisar, a entender e a aprender a usar os produtos para não ter problema. Eu só queria fazer esse vídeo para o crescimento de vocês e a compreensão desse maravilhoso produto. Eu uso muito esse produto. Nas minhas obras eu uso muito. Em pintura eu só trabalho com fundo preparador e eu vou fazer para vocês em breve alguns testes. Vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Então, quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Se inscreva no canal, deixa aquele like porque isso ajuda muito a gente. Deixa um comentário também. É importante o seu comentário. Comentário, seja ele um comentário construtivo ou uma crítica construtiva. Se for para melhorar o nosso trabalho, o trabalho do Canal Oliveira Construtor é bem-vindo. Agora, vamos parar com isso. Vamos parar de ficar desrespeitando. Vamos parar de ficar xingando as pessoas. Vamos parar com isso. Isso é falta de respeito. Não faça isso não. Valeu? Muito obrigado, galera. Deus abençoe a todos vocês. Um abraço e vamos fazer vídeo porque tem muito vídeo interessante para a gente mostrar aí.